Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado do Carneiro, portanto, sobre o combate à pobreza energética, nada. Sobre o nível da eletricidade, nada. Sobre os 3,4 milhões de famílias que são beneficiadas pela proposta do PS, nada. Portanto, sobre este debate, nada. Então vamos fazer outro debate, é isso? Vamos fazer outro debate. Quanto à suposta irresponsabilidade, todas as medidas do Partido Socialista que estão a ser aprovadas estavam no programa eleitoral e estão quantificadas, estando perfeitamente acomodadas no cenário macroeconómico, que aliás é bem mais responsável que o vosso. Nem percebo por que razão, então, e já agora posso perguntar. A minha pergunta é esta. O que o Sr. Deputado do Carneiro está a dizer é que esta Assembleia não pode aprovar medidas para deixar que o Governo aprova as suas? É isto que está a dizer? É isso democrático? Portanto, estamos todos inibidos de votar o que queremos para que o Governo aprova as suas? E se é democracia? Eu não compreendo essa concepção democracia. E já agora uma outra pergunta. Se estão tão preocupados por ficarem sem recursos para aprovar as vossas medidas, porquê que aprovam as nossas? Porquê que vieram buscar a medida do CSI porque não estava sequer no vosso programa? Porquê que vieram aprovar ontem em Conselho de Ministros a medida do alojamento estudantil que não está sequer no vosso programa? Não compreendo, francamente. É esta a minha pergunta. Obrigado, senhor. Agradeço a deputada. Obrigado.